Em setembro de 2001, o Sistema Federal lança seu segundo álbum, o Toxic City. Definitivamente é um dos discos mais icônicos da história do heavy metal e rock alternativo. Disco esse que consolidou de vez a banda no cenário musical. Repleto de hits e com mais uma capa emblemática, esse sim é um dos discos já feitos. E nesse vídeo, vamos falar sobre a gravação, análise faixa a faixa, história por trás do álbum Toxic City. Em mais um episódio de fragmento biográfico aqui no canal Flog Rock. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato. E apenas dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição, inscreva-se caso não é inscrito. Isso ajuda demais o canal e nos incentiva a continuar com este projeto. E por falar em projeto, o segundo recado é sobre os vídeos do Sistema Federal que estamos fazendo aqui. E se você não sabe, já fizemos vídeos contando a história sobre o início da banda Sistema Federal e também sobre o seu primeiro álbum. Então, esse vídeo digamos que é o terceiro episódio dessa série, beleza? O período que antecedeu a gravação de Toxic City foi crucial tanto para o Sistema Federal quanto para o cenário musical do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Esse contexto influenciou profundamente a direção do álbum e o que ele viria a representar. Após o lançamento do álbum de estreia de Sistema Federal de 1998, a banda rapidamente ganhou notoriedade na cena musical, especialmente entre os fãs de metal e rock alternativo. Suas letras politicamente carregadas e sua mistura única de influências sonoras como metal, rock alternativo, música tradicional armênica, enfim, chamaram a atenção de críticos e fãs. Apesar de ter conquistado uma base de fãs dedicada, o primeiro álbum teve sucesso comercial moderado em comparação com o que estava por vir. A banda ainda era vista como uma novidade dentro do cenário de metal alternativo e no metal, que dominava naquela época, com bandas como Corning, Limp Bixit e Deftones. O final dos anos 90 foi uma época de transição no rock e metal. O grunge, que havia dominado a primeira metade da década, estava em declínio e o no metal começou a ganhar destaque, mesclando elementos de rap e metal e trazendo um som pesado que atraía uma geração de jovens fãs. O Cistofedal Vorei não se encaixava exatamente no rótulo de no metal. Enquanto muitas bandas daquele subgênero exploravam temas de alienação, raiva, introspecção, o Cistofedal focava em questões sociais, políticas e culturais, frequentemente abordando temas como guerra, genocídio, opressão e corrupção. Isso os tornou uma banda única dentro desse cenário, mas também menos acessível para o público mainstream. Pelo menos naquela época. Entre 1998 a 2000, a banda embarcou em extensas turnês, incluindo participações em festivais importantes, como o próprio Ozzy Fest, onde tocaram ao lado de grandes nomes do metal. Essas turnês ajudaram a banda a solidificar sua reputação como uma presença ao vivo poderosa, ganhando respeito tanto dos fãs quanto de outras bandas. Durante esse tempo, o Cistofedal começou a desenvolver uma base de fãs mais ampla e fiel. Eles se destacavam pela habilidade de criar shows ao vivo intensos e carregados de energia, com performances imprevisíveis de Sgt. Duncan no palco, juntamente com os riffs inconfundíveis de Daryl Malekian. E o final dos anos 90 também foi marcado por tensões sociais e políticas que influenciaram diretamente a banda. O Cistofedal, formado por membros de origem armênia, sempre carregou uma forte consciência política. Suas músicas abordavam frequentemente questões globais, incluindo o genocídio armênio, um tema que seria mais explorado em alguns futuros. O mundo estava mudando rapidamente. As questões relacionadas à globalização, aumento do terrorismo, tensões no Oriente Médio e a polarização política nos Estados Unidos começavam a se intensificar. O Cistofedal, especialmente Sgt. Duncan, se envolvia ativamente em questões políticas, criticando abertamente o governo americano e abordando a alienação da juventude. E foi com esse todo o contexto que começou o desenvolvimento do novo álbum Talk City. As letras de Sgt. Duncan se tornaram ainda mais incisivas e Malekian, que assumiria um papel maior na composição das músicas, passou a experimentar mais com melodias e arranjos. E também a compartilhar mais os back vocals. Como o primeiro disco, digamos, foi bem aceito, foi um sucesso à medida do possível do que a banda almejava, o produtor Ricky Herbie, que havia trabalhado nesse primeiro álbum, voltou para trabalhar em Talk City City. Ricky Herbie desempenhou um papel fundamental, incentivando a banda a expandir seus horizontes musicais sem perder a crueza e a intensidade que os tornaram tão únicos. Ele ajudou a refinar o som da banda, equilibrando o peso do metal com a sensibilidade melódica. Pois bem, depois do sucesso crescente do álbum de estreia, havia uma pressão enorme para que o segundo álbum fosse um sucesso ainda maior. O segundo álbum, muitas vezes, é visto como o momento decisivo para muitas bandas. Se não fosse bem sucedido, o System of a Down corria o risco de ser rotulado como uma banda de um único sucesso. E convenhamos, temos vários exemplos assim. Mas, em vez de seguir com o que estava na moda, entre aspas, com o estilo no metal, a banda decidiu evoluir, aprofundando suas temáticas e diversificando musicalmente. Isso foi arriscado, mas se mostrou uma decisão brilhante. A gravação do álbum Toxito aconteceu entre 2000 e 2001, nos famosos Cellos Studios, em Hollywood, Califórnia. O processo foi intensivo e a banda passou meses trabalhando nas faixas, ajustando arranjos e testando novas ideias musicais. Um dos aspectos que mais diferenciam o Toxito do álbum anterior é o papel crescente de Derion Malachian, o guitarrista e co-compositor da banda. Durante o processo de gravação, Derion assumiu o maior controle criativo, especialmente em termos de composição musical. Sua habilidade para criar riffs únicos e complexos foi combinada com uma visão melódica aprimorada, o que resultou em músicas mais dinâmicas e estruturadas do que no álbum de estreia. Comparado com o primeiro álbum, Toxito é mais refinado, com uma produção mais clara e detalhada. O som cru e agressivo da estreia foi mantido, mas agora havia um maior cuidado com as dinâmicas entre as faixas. O sexto ao pedal começou a explorar mais harmonias, ritmos complexos e mudanças bruscas de tempo, que isso foi uma baita característica da banda. A produção permitiu que cada instrumento fosse ouvido claramente, enquanto ainda capturava a energia visceral que a banda trazia ao vivo. Durante as sessões de gravações, a banda continuou a explorar suas diversas influências musicais, desde Trash Metal até a música folclórica Armênia. Faixas como Aerials e Toxists Mostram a habilidade da banda de alternar entre momentos melódicos e sessões explosivas. Enquanto outras músicas misturaram passagens suaves com explosões intensas, como a Chopswee. Essa mistura de estilos tornou Toxists mais acessível ao público em geral, sem comprometer a essência da banda. A capa do álbum Toxists é simples, mas altamente simbólica e reflete bem os temas políticos e sociais que o Sistel Federer suplora no disco. Ela apresenta o nome da banda em letras grandes e brancas, como se estivesse escrita em uma grande placa ou colina. Similar ao famoso letreiro de Hollywood em Los Angeles, o fundo é simples, com uma colina marrom, árida, reforçando a ideia de uma paisagem desértica e seca, sem elementos complexos ou excessos visuais. A escolha da tipografia é semelhante com o letreiro de Hollywood, não são coincidências. A banda que é de Los Angeles fez essa referência como uma forma de crítica ao glamour e à cultura superficial da indústria do entretenimento. O letreiro de Hollywood por si só é um ícone da cultura pop global e representa a riqueza, o poder e o status. Ao utilizar esse estilo na capa de Toxic, a banda parece ironizar essa ideia, especialmente considerando que o álbum aborda questões como corrupção, controle e decadência social. A simplicidade da capa também é um ponto importante. Em uma época em que muitas bandas de non-metal alternativo utilizavam imagens pesadas, agressivas e complexas em seus álbuns, o Cistofedal, porém, optou por algo minimalista. Isso reforça o impacto na música e nas letras, sem distrações visuais excessivas. A capa reflete bem a essência de Toxic City, uma obra que, embora pesada e densa em seu conteúdo, mantém uma estética clara e direta. A colina árida e o letreiro evocam uma sensação de crítica à cultura dominante, alinhando-se às letras profundas e provocativas que abordam a brutalidade policial, o sistema prisional, a alienação e a corrupção social. Definitivamente, a capa traz perfeitamente o espírito do álbum, transmitindo mensagens sutis que ecoam os temas líricos e sociais que a banda aborda ao longo das músicas. E por falar nas músicas e no próprio álbum, lançado em 4 de setembro de 2001, apenas uma semana antes dos ataques de 11 de setembro, o que deu um significado ainda mais forte às suas letras politicamente carregadas, Toxic veio ao mundo em meio ao caos. Apesar de alguns boicotes nas rádios, principalmente nas primeiras semanas por conta do atentado, o disco foi um sucesso instantâneo. E ele começa com a faixa Prison Song. A faixa de abertura é um ataque direto ao sistema prisional americano, criticando a política de guerra às drogas. O ritmo da música reflete essa tensão, alternando-o entre versos lentos e refrões explosivos. A segunda faixa temos a música Needles. Nesta faixa, a banda usa uma metáfora sobre ser costurado com agulhas, para abordar o sentimento de estar preso em uma situação insuportável. A música apresenta a característica alternância do sistema final entre agressividade e melodias cativantes. E a terceira faixa temos a música Dear Dance. Essa é uma faixa politicamente carregada que critica a brutalidade policial e os protestos violentos. O título Dear Dance é uma metáfora para o caos e a opressão retratados na música. E na quarta faixa temos a música Jet Pilot. Essa é uma música curta e frenética. A faixa é uma crítica ao militarismo e à guerra, com letras enigmáticas que refletem o estilo lírico surrealista da banda. Já na quinta música temos a X. Essa é uma música que traz um riff agressivo e aborda a questão do crescimento populacional descontrolado e seus impactos. Seu refrão repetitivo reforça a mensagem sobre os problemas globais que a humanidade enfrenta. E na sexta faixa temos o sucesso Chop Sway. Essa é uma das músicas mais icônicas da banda. Chop Sway mistura passagens melódicas com explosões de agressividade. A letra fala sobre questões de vida, morte e redenção, com interpretações variadas, incluindo referências religiosas e filosóficas. Foi o maior sucesso do álbum e consolidou o Seast of Adam no cenário mainstream. E na sétima faixa temos a música Bows. Essa é uma das faixas mais curtas e rápidas do álbum. É uma música mais cômica e lida com temas de promiscuidade de forma exagerada. Sua energia frenética a torna uma das músicas mais divertidas e caóticas do álbum. E na sequência temos a música Forest. Essa é uma canção que combina uma melodia emocional com letras que questionam as tradições religiosas e o comportamento humano. Fazendo uma analogia entre a natureza e a humanidade. E na nona faixa temos uma sigla, A-T-W-A. Essa é uma música que trata da relação entre a natureza e a sociedade. Inspirada nas crenças de Charles Manson, que usava a sigla A-T-W-A. Air, Trees, Water e Animals. As letras abordam o impacto humano no meio ambiente e as consequências de nossas ações. E na sequência temos a música Science. Essa é uma música que critica o uso da ciência para fins destrutivos e lucrativos, por que não? A faixa traz uma reflexão sobre a falta de espiritualidade e empatia no progresso científico. É uma das músicas mais tematicamente profundas do álbum. E dando sequência temos a música Chimmy. Essa música tem uma estrutura curta e intensa. Ela critica as pressões impostas pela sociedade, especialmente no que diz respeito à educação e conformidade social. E a décima segunda faixa temos a Toxic City. Essa dispensa qualquer apresentação para qualquer fã de System of a Down. É a faixa título do disco. É uma das músicas mais marcantes do álbum, com uma melodia cativante e um ritmo complexo. A música fala sobre o estresse e a ansiedade da vida moderna, além de criticar a sociedade tóxica. É um dos maiores sucessos da banda em uma das faixas mais aclamadas do álbum. E na sequência temos a música Psycho. Esta faixa lida com os perigos da fama e os efeitos das drogas. A música é agressiva e dinâmica, refletindo o caos que descreve. E fechando o disco temos a música Aerials. A última faixa é uma das mais melódicas do álbum. Aerials aborda temas de unidade e espiritualidade com um forte sentido de reflexão. É uma das faixas mais populares e uma conclusão poderosa para o álbum. O álbum foi um sucesso instantâneo, estreando no número 1 da Billboard 200. O single Chop Tzui rapidamente se tornou uma das músicas mais conhecidas da banda, mesmo tendo sido temporariamente retirado das rádios após o 11 de setembro, devido ao seu conteúdo considerado sensível. Outros singles, como Tox City e Aerials, também tiveram grande sucesso. E o álbum recebeu elogios tanto da crítica quanto dos fãs. Enquanto o álbum de estreia já havia demonstrado a capacidade do Sistofedal de mesclar metal com influências armênias em um estilo alternativo, Tox City levou isso a outro nível. O álbum tem uma produção mais refinada, explorando novas texturas, com equilíbrio entre agressividade e melodia. As letras, em grande parte escritas por Sert Tankian e Deiru Manakian, são politicamente afiadas, abordando temas como guerra, corrupções, drogas e questões ambientais. Após o lançamento de Tox City, o Sistofedal foi cataputado ao sucesso global. O álbum foi aclamado pela crítica e pelos fãs por sua mistura de estilos e temas provocativos. Ele foi certificado como multiplatina em vários países e continua a ser um dos álbuns mais celebrados da banda e do rock alternativo como um todo. Faixas como Top Sweat, Tox City e Aerials continuam a ser clássicos absolutos não só da própria banda, mas de todo o rock em geral. E o álbum solidificou o Sistofedal como uma das bandas mais inovadoras e influentes do início dos anos 2000. Então é isso! Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer e deixar o vídeo relevante na plataforma. Isso ajuda demais. Se você chegou até essa parte do vídeo, comente 2001. Só para eu saber que você chegou até aqui e também ajuda a engajar o vídeo. Bom, então é isso! Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até breve! 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 Fique com Deus e até breve!